Giovanna e Vitória, em tudo a emoção Se você não me disser a verdade Volte com eu ajudar a minha verdade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de não machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando ter saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando ter saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando ter saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Estúdio agravando tudo Portal Dupla Rocha De Geopana e Vitória Em Dupla Emoção Ei, brother Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não vive Só ela que está amando Eu só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso tudo Mas eu sei bem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Alô, Ivan Lima Falou que desliga Da sapo Certo Ei, brother Você vai enrolar ela até quando? Tem sorte Que ela não viu Só ela que está amando Eu só te falo Que tem gente Aí sozinha Que daria tudo Pra ter isso Tudo Mas você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório Do cachorro Do neném com a cara dela Libera ela Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Libera ela Ai, ai, ai 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 Portal do Marraja Giovana e Vitória Giovana e Vitória Pode me chamar de uma mulher sem coração O que você fez foi covardida Se alguém só tem perdão Agora fique com ela, não ligue mais pra mim Para de chorar arrependido porque foi me trair Eu já te perdoei Eu já te perdoei uma traição Você fez tudo errado e de novo quer o meu perdão Se você me traiu é porque não me amava Você só mentiu é falsas suas palavras Você é um profissional em traição Em falar que sou eu que não tem coração Se você me traiu é porque não me amava Você só mentiu é falsas suas palavras Você é um profissional em traição Em falar que sou eu que não tem coração Pode me chamar de uma mulher sem coração O que você fez foi covardida Dessa vez não tem perdão Agora fique com ela, não ligue mais pra mim Para de chorar arrependido porque foi me trair Eu já te perdoei uma traição Você fez tudo errado e de novo quer o meu perdão Se você me traiu é porque não me amava Você só mentiu é falsas suas palavras Você é um profissional em traição Em falar que sou eu que não tem coração Se você me traiu é porque não me amava Você só mentiu é falsas suas palavras Você é um profissional em traição Em falar que sou eu que não tem coração Pode me chamar de uma mulher sem coração Pode me chamar de uma mulher sem coração Giovana e Vitória Giovana e Vitória Em dupla emoção Portal do Arrocha Eu sei que você não ama mais ninguém Quem quer amar tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tento mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Um abraço pro meu amigo Ronaldo Na Gafete Mago Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço, tento mais uma vez Amor me faz esse favor Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro Não ama mais ninguém Mas amolece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Investe em mim Afasta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Geovana e Vitória Em dupla emoção Passo o dia no meu quarto Olhando sua foto no meu celular Esperando noite e dia pra você ligar Pra mim Está fazendo mais de um mês Que eu não sei o que é ganhar uns carinhos seus O que será que aconteceu Pra você reagir assim A gente não manda no coração O jogo do amor quem decide é a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Uma outra mulher que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mandar uma mensagem no meu celular A gente não manda no coração O jogo do amor quem decide é a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Você não vai encontrar Uma outra mulher que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar É só me telefonar Ou mandar uma mensagem no meu celular Se você me deixar Se você me deixar É só me telefonar É só me telefonar Ou mandar uma mensagem no meu celular Você terminou com ela e tá chorando Que é água com açúcar O meu amor E se eu te contar E se eu te contar Que a água acabou E o açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Eu sozinho Eu sozinho E você só Por que a gente não amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Vem, dá o meu por favor Se não serve, você joga Para, vai, para e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Giovana e Vitória Em Dupla e Mozel Alô, Adrião Cedês O Moral de Serra Talhada Que coincidência Eu sozinho E você só Por que a gente não amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir, por favor Vem, dá o meu por favor Se não serve, você joga Para, vai, para e diz que não deu Mas antes disso Prova um beijo meu Bebê Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Vem, dá o meu por favor Se não serve, você joga Para, vai, para e diz que não deu Não deu Mas antes disso Prova um beijo meu, bebê Música 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 Portal do Marrocha Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre, perto de um dia Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Alô, Juninho do Portal da Rocha E todo ele está E todo ele está Sousa Rocha Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero você pra sempre, perto de um de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Giovana e Vitória Em dupla emoção Vem me amar 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 Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite Eu acertei Foi uma vida toda Oh, 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 oh Virou o meu mundo de ponta cabeça Se o dia do amor duvidei, hoje eu tenho a certeza Tira o certo, bem na mosca Eu não mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite e eu acertei Tira o certo, bem na mosca Eu não mirei quando acertei sua boca Tira o certo, bem na mosca Era pra ser só uma noite e eu acertei Foi uma vida toda Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Não foi tempo perdido A história de amor que eu tive contigo Foi um tempo inesquecível Mas eu sei que acabou A nossa história de amor História que o tempo não contou Sei que muito me amou Como eu também muito te amei Talvez, não sei Mas é o fim, não precisa chorar Outra amor vamos encontrar E vamos viver o que a gente não viveu Ser feliz e outra história Sem você e eu Acabou Amor Recebeu adeus Tchau, tchau Acabou História linda que a gente viveu Acabou Amor Recebeu adeus Tchau, tchau Acabou História linda que a gente viveu É É É História linda que a gente viveu É É É É História linda que a gente viveu Um abraço Um abraço pra minhas amigas Putz, Milie e Isadora Mas é o fim, não precisa chorar Outra amor vamos encontrar E vamos viver o que a gente viveu E vamos viver o que a gente não viveu Ser feliz e outra história Sem você e eu Acabou Amor Amor Esse é meu adeus Tchau, tchau Acabou História linda que a gente viveu Acabou Amor Esse é meu adeus Tchau, tchau Acabou História linda que a gente viveu É É História linda que a gente viveu É História linda que a gente viveu Se é pra falar de sentimento A gente vai Giovana e Vitória Em dupla emoção Tô ligando pra ti Pra saber como é que você tá aí Tô precisando te falar o que aconteceu Se a coisa é entre você e eu Tudo bem Se você não quiser ouvir Tudo bem Se você não quiser saber de mim Depois de tudo que eu vou te falar Até a amizade pode acabar É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se arrancou Sinto algo diferente em teu calor É que da boca pra fora eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se amor ou se arrancou Sinto algo diferente em teu calor Um alô pra Rossini Produções FB Produções e Andrade Produções Tudo bem Se você não quiser ouvir Se você não quiser saber de mim Se você não quiser saber de mim Eu te odeio tanto E do coração pra dentro eu te amo tanto Não sei se amor ou se arrancou Sinto algo diferente em teu calor É pra roxar coladinho Alô, rouba Se eu te marcar Você beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Um abraço pro meu padrinho Ricardo RBB E do coração pra dentro eu te amo tanto Que eu te quero e que já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia eu estou piando Até meus amigos já estão shifando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, rouba Se eu te marcar Você beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, rouba Se eu te marcar Você beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Que eu te quero e que já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia eu estou criando Até meus amigos já estão shifando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, rouba Se eu te marcar Você beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Alô, rouba Se eu te marcar Você beija a minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Giovana e Vitória Giovana e Vitória Em dupla emoção Chora coração Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar Você ligou querendo conversar Pedindo pra uma chance Pedindo pra uma chance eu te dar Só pra me machucar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar Um beijo Um beijo e um abraço pra Davi Leia E o meu pai Tata Lopes Na vida de solteira eu quero ficar Na vida de solteira eu quero ficar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar Você brincou de amar Agora eu só quero distanciar Você só quis me usar E conversando com a saia só pra me machucar E conversando com a saia só pra me machucar Ah, que eu te amo Parecia ser verdade Ah, aquele abraço apertado Se suspiro forçado Não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais tendeu Quando se largou dele Sofreu quem fez curativo E você fui Eu tinha que ser logo eu Sobeu pra cair na armadilha Logo eu Que te amava e não via malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Só pode ver ele voltar Eu só fiz a manteiga aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Quando se largou dele Sofreu quem fez curativo E você foi Eu tinha que ser logo eu E você fui eu Pai o asso de melhor atriz Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Só pode ver ele voltar Eu só fiz a manteiga aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Quando se largou dele Sofreu quem fez curativo E você foi eu Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Só pode ver ele voltar Eu só fiz a manteiga aumentar Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Quando se largou dele Sofreu quem fez curativo E você foi, eu pai, o álcool de melhor vez pra você